Oi pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreve, clica no dedão e chama a galera pra conhecer o canal. Gente, no vídeo de hoje eu venho trazer um vídeo pra vocês que era pra eu ter postado faz tempo, que é a segunda fase da minha dieta de definição. Eu estou atrasada, gente. Eu já comecei essa dieta há três semanas, pelo menos. Mais ou menos, vou explicar pra vocês. E era pra eu ter trazido antes. Não trouxe, me desculpem, mas agora eu vou gravar, vou mostrar pra vocês todas as minhas refeições. Mas eu vou começar contando pra vocês o que foi que mudou. Se você não assistiu, gente, o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui no bloco de informações, tá? Pra vocês assistirem. Mas a intenção de todo esse planejamento é definição muscular. Sendo que na primeira parte aí, no primeiro mês e meio, um mês e pouquinho, a intenção era recuperar a minha massa muscular, que tava aí meio descansando, meio esquecidinha, pra depois entrar firme em definição. Então foi isso que a gente fez. No primeiro mês, meu percentual de gordura caiu 2% e eu perdi um quilinho só. E agora, nessa segunda etapa, a gente já baixou mais o carbo, já deu aquela enxugada, que é pra começar a secar efetivamente. O que mudou na dieta? Eu continuo fazendo jejum de 16 horas, tá? Mudou que na minha primeira refeição eu tenho carboidrato somente de legumes e verduras, tá? Não tô comendo mais arroz integral, nem batata, nem nada nessa refeição. E aumentou os meus aeróbicos, tá? Como eu não estava conseguindo fazer aeróbico no pós-treino, porque era muito tempo na academia, pra mim não dá, vocês sabem a correria que tá aí, eu comprei uma bicicleta ergométrica e estou fazendo em jejum. Então acordo, faço de meia hora a uma hora, depende de como tá meu dia aí, e faço em jejum. E depois faço meu treino normalmente. O treino, ele mudou algumas coisas, mas continua com a mesma divisão. Segunda, quarta e sexta, membros inferiores. Terça e quinta, membros superiores e aeróbico. E final de semana, somente aeróbico. Ah, gente, esqueci, nos dias de treino superior, né, terça, quinta, sábado e domingo, eu faço abdominal, tá bom? Então eu comecei, gente, tava tudo lindo, maravilhoso, tudo indo super bem. Eu fiz mais ou menos duas semanas desse planejamento. E perdi três quilos e meio. Olha, tava sendo maravilhoso, tava tudo andando bem. Até que eu tive uma viagem pro Rio de Janeiro. Quem acompanha aí viu nos stories, né, que agora eu faço parte da família Embeleze. Ai, que amorzinho. Então eu fui lá pro Conecta Embeleze. E aí, gente, é isso que eu sempre falo pra vocês. Eu me permiti, eu estava lá com uma galera super bacana, tinha várias coisas gostosas pra comer. Então o que que eu fiz? Não dava pra fazer exercício físico, porque o nosso dia era super cheio, tá? Então não tinha condição de fazer. Só se eu acordasse cinco horas da manhã. Mas como a gente dormia muito tarde, não rolou. Então eu não fiz exercício físico e madeirei o máximo que eu pude na minha alimentação, tá? Então quando eu via que eu ia sair um pouco mais, eu comia só a proteína e legumes. Enfim, eu ia fazendo assim, fazendo o máximo que eu pude, mas eu não me privei de viver os momentos, tá? Então comi brigadeiro lá, eu comi pizza, eu bebi uma cervejinha com as meninas. Então não me privei. Voltei do Rio de Janeiro, meu peso continua igual, tá? Não ganhei peso, graças a Deus. O peso continua igual, mas eu não continuei evoluindo. Óbvio, né? Porque eu mudei a minha rotina. Mas não tem problema, gente. É isso que eu sempre falo pra vocês. Você pode mudar, você pode comer de vez em quando. Desde quando você volte, você volte mesmo, tá? Então voltei segunda-feira. Ontem, hoje é terça. Tô gravando pra vocês na terça. Eu voltei segunda-feira e voltei a fazer a dieta. Voltei pros meus exercícios. Tudo certinho. Agora chega de falar, eu vou deixar aí pra vocês a minha alimentação de um dia completinho, tá? Não varia muito, gente. Minha alimentação é a mesma todos os dias, tá? Varia um pouco do legume. Às vezes eu como batata doce, às vezes eu como arroz integral. Mas a minha alimentação é basicamente isso. E vocês me perguntam bastante também do meu dia do lixo, da minha refeição livre aí. Eu tenho uma refeição livre e normalmente eu faço no sábado. Então não é que eu passe o sábado comendo o que eu quero, tá? Eu faço uma refeição. Então eu faço todas as minhas refeições certinhas aí no sábado. Chegou a noite, que era a minha última refeição que tem mais carboidrato. Eu como uma pizza, um lanche, um doce, enfim, esse tipo de coisa, tá bom? Então chega de falar e bora ver o que eu tô comendo. Pra minha primeira refeição. Hoje de manhã eu fui no centro resolver umas coisas. Então parei aqui na casa da minha mãe. Vou mostrar pra vocês minha primeira refeição. Ó, gente. Então aqui eu tenho seis ovos inteiros. Eu coloquei uma azeitoninha ali só pra dar um sabor. Não é sempre que eu como. E alface. Normalmente eu como legumes aqui também, gente. Mas não tem na mãe, eu não vou fazer. Então vai assim mesmo. Na próxima refeição eu dou uma caprichada aí nos legumes. E eu comprei, gente. Olha que bonitinha essa bolsinha. Ela é térmica. Olha, eu paguei baratinho, ó. Vinte e três reais. Eu achei ela muito bonitinha. E é uma mão na roda, né, gente? Super ajuda a gente que precisa estar comendo e tal. Então vou comer. Agora são meio dia e quinze, tá? É a minha primeira refeição. Gente, bora pra segunda refeição do dia. Esse é meu pré-treino, tá? Então eu tomo uma dose aqui de cafeína. Aqui eu tenho uma bananinha amassada. Duas colheres de aveia. Eu uso essa aqui em flocos finos. É a minha favorita. E duas colheres dessa pasta de amendoim que vem com whey. Eu amo, gente. Ela é uma delícia. Super gostosinha. E aqui uma dose de whey também antes do treino. É só isso. E bora treinar. Foi treino finalizado. Hoje eu fiz treino de posterior glúteo. Agora eu vou comer o meu pós-treino imediato. Eu faço duas refeições no meu pós-treino. Então esse que eu vou mostrar pra vocês é meu pós-treino imediato. Então cheguei, é isso que eu como. Daqui uma meia hora, uma hora mais ou menos. É a minha janta aí. Que é a parte que eu mais como do meu dia. É onde se concentra a minha maior parte aí do carboidrato, proteína. É tudo nessa última refeição. Vou mostrar pra vocês. Ó, meu pós-treino imediato vai ser esse aqui. Uma dose de whey. Esse whey é de baunilha. E uma fruta. Normalmente eu como maçã, tá gente? Depois. Mas hoje eu vou comer mexerica porque não tem maçã. Mexerica é o que tem. Vai isso mesmo. Bora pra última refeição. Já tô pronta aqui, ó. Tô indo pra padaria. Agora eu vou até meia noite. Normalmente, gente, essa refeição eu levo pra padaria e como lá. Umas oito horas da noite, mais ou menos. Só que hoje, ontem foi pagamento. Então hoje vai tá mega corrido lá. Não vai dar tempo de eu comer. Então eu vou fazer uma forcinha. Vou comer essa refeição agora. Pra não correr o risco de beliscar nada lá na padaria. Que vocês sabem, né? Que comer um salgado, um doce é muito mais fácil que parar e comer um armitão. Então eu vou comer aqui. Vou fazer esse esforço. E aí eu paro de comer agora e volto só amanhã. Normalmente paro de comer às oito. Volto a comer meio-dia, tá? São dezesseis horas de jejum. Hoje eu vou parar um pouco mais cedo. Umas seis horas. E volto a comer amanhã meio-dia. Faço um pouco a mais aí de jejum. Beleza? Ó gente, aqui nós temos cem gramas de carbo, que é batata doce hoje. Quando eu tenho que comer assim que eu tô cheia, eu sempre opto pela batata doce. Porque ela dá uma quantidade menor, tá? Cem gramas de frango aqui, tá picadinho. E aqui tenho três ovos inteiros. Então isso aqui é minha última refeição. Depois eu só tomo um polivitamínico e acabou. Não como mais nada. Água, chá ou café sem açúcar. Bom gente, então é isso. Cheguei ao fim. Agora eu vou comer aqui. E se vocês quiserem fazer consultoria com o Ricardo, que é a pessoa que me acompanha, que monta minha dieta, meu treino, eu vou deixar o contato dele aqui embaixo, tá? O Instagram dele. Vocês entrem lá e conversem direitinho. Ele é maravilhoso, gente. Ele monta uma dieta conforme a sua realidade, tá? Não é cheia de firula. Vocês viram aqui, eu como ovo, batata doce, frango, arroz, o que tiver. Ele encaixa aí na sua dieta. E a minha dieta tá mais restrita por motivos de que eu preciso estar mais restrita nesse momento, né? Eu tô num planejamento um pouco mais forte. Mas isso não quer dizer que é pra todo mundo assim, tá? Ele não vai chegar, você não vai chegar lá no consultório dele e comer só ovo o dia inteiro, tá bom? Vai depender do seu metabolismo, vai depender do seu objetivo, vai depender do seu corpo. E ele faz um planejamento diferente pra cada pessoa, tá bom? Então é isso, gente. Deixa eu comer aqui, ó. Que eu ainda tenho que mandar esse pratão de gi. Já tô no horário. Então vou comer. Fiquem de olho aqui no canal que eu vou postar os treinos pra vocês, tá? Os treinos que mudaram aqui. Eu vou postar direitinho pra vocês. Pelo menos um treino de cada dia aí. Vou fazer, acho que eu vou fazer uma semana. Comentem aqui o que vocês acham. Vou fazer uma semana do treino. Sobe de treino. Tipo de segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O que vocês acham? Comentem aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo. Tchau!